Se minha mãe tem aquele sintoma de ter essa personalidade que me causa muita dor e muito sofrimento, e principalmente ali quando a mãe está se colocando sempre naquela posição de vítima, ah, se o filho tenta sair de casa, meu Deus, é um drama. Se o filho tenta fazer uma viagem, meu Deus, é um drama daqueles que o filho até pensa em desistir. Eu já atendi casos da pessoa dizer assim, eu não posso sair de casa porque senão a minha mãe fica doente. Eu não posso fazer tal coisa porque meu pai não deixa. Por trás de tudo isso, existem as carências, as desordens sistêmicas dos pais. E os filhos não são obrigados a carregar isso. Só que o que acontece? O filho quer romper com os pais. Ele quer dizer, então se eu não posso fazer nada, então eu vou romper contigo e vou morar na Austrália e nunca mais vou falar com a minha mãe. Esse também não é o caminho. Então, quando a gente traz esses movimentos para a consciência, que a gente faz um trabalho sistêmico, que a gente vai procurar entender quais são as cargas aí que existem na minha família, você pode saber o que existe na sua família que está atuando aí e dificultando a sua posição de ir para a vida. Porque o seu movimento é de justamente assumir a culpa de deixar os pais, e esse deixar não é romper com os pais, é de ir para a sua vida, é de ir para realizar o que você precisa com a aceitação desses pais. Você não vai conseguir mudar esses pais. Então, o melhor caminho é a aceitação. E a constelação nos ajuda muito nessa aceitação, porque esclarece algumas coisas. Coloca algumas coisas em ordem.